vai lá tomar banho gente, é uma luta pra dar banho nesse bicho tem que tomar banho, panda não, 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 não primeiro banho, depois da década tá tudo bem tá tudo bem panda, tá tudo bem, panda panda eu não quero tomar banho panda, tá tudo bem tem banho aí, Tati não, gente, eu vou passar esse lá ah, ah, ah para lá para, panda para, pode parar tá dando maisinho você tá sujo olha, sujeira, panda e você vai querer ficar desse jeito se eu falgar, o que ele sai panda, sossegue tá bom, amor calma, amor deixa eu estragar no cara um novo custo de dinheiro, gente olha lá tá muito sujo para, panda, por favor fica bonzinho, fica bonzinho na copa tá muito sujo o que ela arrumou? o problema o problema o problema eu acho que a gente quer ter o caldo mas essa água aqui é de algum esgoto vai ter que jogar um cloro aqui nesse banheiro e eu vou ter que esternizar minha mão ele caiu dentro do esgoto, gente só que se eu deixar ele sujo tá aqui dentro da fossa não dentro da fossa? não deixa eu conseguir sair não joga no rosto aí não não joga no rosto não olha o pé dele que tá sujo não, você não joga nada o shampoo o shampoo tá embora não não então se eu estiver jogando água você não pode jogar no shampoo você vai jogar no outro lugar olha aí gente olha aí gente, como é que ele tá sobrindo? que bonitinha ainda aqui tá longe o cabelo grudou muito porque a gente tava trabalhando pra dar banho na hora que ele chegou eu terminei agora depois desse banho a gente vai ter que dar um outro banho nele depois ele ia acostumando também ele ia acostumando essa sujeira aqui é toda dele eu nunca precisou dar banho nele vai irmão, eu jogo aqui me dá mais gente, nunca precisou dar banho é porque ele mesmo que dava banho mas agora sim não é verdade alguma coisa ela aconteceu e a gente vai ver se ela vai esse banheiro todo tá muito duro vai ficar a corda do banheiro tá muito forte vem daqui pra filmar ali a sujeira que saiu dele aqui vem aqui, vem mais vai lá vai ficar a água de sal vou filmar aqui pra vocês verem olha lá olha a sujeira que saiu desse gato tá tudo bem tá tudo bem padinha eu não consigo segurar ele ele me mordeu aqui ó É, mas ele viu em outro lugar mesmo, tá ardendo. Eu acho que ele tá com trauma, ele tá com trauma, ele nunca fez isso. Nas patinhas, nas patinhas. Eu já dei banho nele. Eu não lembro não. Não, eu já dei só umas molhadas nele. Ele não precisa tomar banho não. Ele mesmo, ele mesmo não se pergunte. É, é. É que ele vem com o lado, mas o rabo dele tá muito escuro, muito escuro. Peraí, peraí, põe, põe, põe. Não, meu amor. Joga aí, Ana. Aí, no chão, faz. Não, eu não gosto de pegar o chão. Põe na minha mão, você tá esperando o meu shampoo. E ele tá indo embora, entende? É aos poucos. Tem que ir aos poucos, tá? Eu tô tendo que segurar a cabeça dele, porque se eu soltar, ele pode me morder. Eu não consegui segurar a cabeça dele, você precisa segurar a minha mão. Mamãe, é. Ah, eu briguei com ele um pouquinho também. Com carinho pra ele entender porque eu quero bem pra ele. É só o bem dele. A barriga dele tá suja, mas eu vou tentar lavar por cima o máximo que eu puder, porque a possibilidade de eu não conseguir continuar dando banho nele é muito grande, eu vou tentar escapar. E a unha dele, a unha dele é afiada. É muito afiada. A unha dele é tão ansiada, só que eu tô pegando aqui pra me dar banho nele. Já tá machucando aqui, tá vendo? Mas tem que lavar as partinhas dele, tá toda suja. Ai, ai. É muito... Não, não. Joga aqui. Joga aqui esse bacambula. Ele sempre tem uma parte muito dura aqui na barriga dele. Só que eu não vou poder virar ele. Se eu virar ele... Aqui, ó. Tá vendo? Só começa a soltar um pouquinho a cabeça dele, ele vai fugir. Então... Ele já tá pronto pra fugir. Tá pronto pra fugir, ó. Ó. Prontinho pra fugir. Que coisa que você soltar ele atrás ou não tem? Eu preciso de... Olha o rostinho dele, vem. E olha só. Olha o rostinho dele. Olha o rostinho dele. Deixa eu lavar mais uma vez. Olha isso. Olha a cara de assustado dele. Isso é até perigoso. Mas eu nem sei porque que esse gato caiu que a gente tá pegando aqui. Ah, ele caiu com certeza. Algo de esgotinho. Algo de esgotinho. Algum esgoto por aí. Alguma poça aberta. Ó, moça. Tem que exomestir bastante o gatinho e dar banho. Senão depois eles... Não aceitam. Não, dá pra dar banho. Não, moça. Não, moça. Não, moça. Quando eu tiver isso aí, você não joga não. Só uma luz enxágua. Você enxágua aí. Tá bom? Sim. É o que? É o que? Senão o sabão vai... O shampoo vai tudo mais. Não, meu irmão. Tem que tomar banho porque tá todo sujo. Tá muito sujo. Ai, essa garra dele tá bem afiada, viu? É, e afia, né? Ai, ó. Amoleceu mais. Deixa eu descansar minhas pernas. Amoleceu mais aqui a barriguinha, ó. Tá começando a amolecer. Ainda tá muito sujo. Aqui por baixo. Amor, você tá molhando. Você quer arredar? Olha lá. Quero. Melhor. Não, amor. Ela tá sujida. Senão me molha. Que idade. É porque não tem mais no chuveirinho, né? Uhum. Aqui por baixo, ó. Ainda tá muito sujo. Tudo bem? Tudo bem. Ele tá assustado. Por que ele tá assustado, não? Ele caiu. Ele até caiu dentro de cistera. Ele assustou. Temou trauma. Fodou. Tá meio calmantido. Tá tudo bem, meu amorzinho. Tudo bem. Ó, a gente vai ter que dar esse banheiro e depois dar outro banho. Peraí. Agora é só jogar o shampoo. Tá aí. Quase um shampoo. Um vídeo shampoo inteiro. Pra conseguir lavar. Vou jogar a água. Peraí. O pão é um medroso. De água. Por isso que eu tenho medo de água. Não. 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 E o Daniel gosta de brincar com ele? Sim. Eu não sei nem que sujeira é essa. Não é? É. Aqui ó. Sim. Esse aqui é sujeira ó. Muito sujeira. O banheiro está ficando todo sujo. Tem que jogar flor no banheiro. Olha a mochinha, está filmando? Agora fica bonito, não é, Rompi? Acho que agora está gostando. É a água quentinha. É o spa do panda. É o primeiro banho do panda há décadas. Não, não. Mas ele só está tomando. Mas ele só está tomando. Estava muito sujo. Eu filmei aí, viu, gente? Mostrei aí no vídeo. Vocês olhem aí, gente, no vídeo. Como que estava sujo. É só se eu mostrar lá, eu vou botar a foto dele. É, vou mostrar. Vamos ver qual é o card dele para vocês verem, gente. Como é que ele estava sujo. Você gostou do vídeo? Eu gostei do vídeo desse sujo. Ah, tá. Realmente, nós não sabemos o que aconteceu com ele, viu, gente? Não sei não. Mas foi certeza que ele caiu em alguma coisa. Ah, foi aquela hora de madrugada que ele pulou. Foi. Foi de madrugada que caiu. Olha só. Ele pulou pela janela em cima da minha cama com sua sujeira. Ai, que loucura. Ah, Panda. Eu estava assustada, eu acho, Pai. Chegou todos os fios. Né, Pani? Né. Oh, 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 oh. Desculpa, meu filho, mas eu preciso muito que você ainda fique aqui mais um pouco. Pada. Pada. Tudo bem, Pani? Está tudo bem. Põe aqui mais aqui. Ele está querendo morder. Não, amor. Olha a boca dele já. Ele está querendo morder. Pera aí. Ele está querendo morder. Estou percebendo que ele não está passando. Ele estava... Tudo bem? Tudo bem? Se ele me dá uma ganhada que eu vou lutar. Anda... Me calma, Popi... E mãe, será que ele não vai se morder? Não é assim. Ou tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Entrerявando. Tudo bem, 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 bem... Tudo bem, tudo bem, bem, bem. Eu não falei que não vai ter nada, Durma de ficar num latenócrônico que ele ainda neste. Tem que fazer bem rapidinho. Calma Pana. Calma Pana Não dá, deixa eu jogar na parte dele. Tá, ama, Bofi. 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 Me dá shampoo pra ver. Mamãe tá cuidando de você. Mamãe e o papai. Eu vou ter que segurar ele forte, porque senão ele vai... Ele vai... É, ele vai querer fugir. Ainda mais, mais shampoo. Tá, só shampoo tô, viu gente? Também. É, Bofi, tá limpo, tem que gastar. Meu shampoo, né, Bofi? Meu pão da caçador. Jogar aqui em cima. Jogar aqui em cima. Jogar aqui em cima. Depois ele vai sentir que a gente fez o bem. Vai, amor, aqui em cima. Mas não, não. Não, amor, não. Só ele desce, não. Isso, Bofi. Desce, senhora. Isso. Não, não, não. Não, não, não. Por favor, não. Olha, ele tá machucado. Olha ele. Olha, esse é por ele. Olha ele. Ah, ele brigou. Ah, não, esse aí é o do... Você que brigou antes? Ah, mas foi de hoje, não. Foi de hoje, não. Não, ele brigou. O cachorro, um cachorro, eu acho que até mordi ele a semana passada. Ele fica... Ele é amigo dos cachorros daqui, eu acho que ele esqueceu, assim. Ah, sim. O vizinho solta o cachorro, aí ele ia ter esquecido. Ele ia ter ficado no baixo. Não, não. Me dá um pouquinho aqui. Tem que aproveitar o máximo... Deixa eu ver. Ih, você esclareceu. Tem que aproveitar o máximo que tá deixando. Agora eu posso ficar com ele em pé, tá vendo? Eu não tava conseguindo ficar nem com ele em pé. E agora que tá calmando aí do fogo. É, ela calmou. A água tá quentinha também, ó. Aqui tava tudo sujo. Não deu pra mostrar, porque se eu tentasse levantar, corre o risco dele me machucar. É. A garra dele é muito grande, não pode cortar. Porque se ele brigar na rua, ele vai ficar sem defesa. Então, não tem como cortar. É. Ele fica muito na rua. Né, Lu? É, ele mais pode sair. É, ele sai. E nem pra dormir. Pra não ficar também muito preso em casa. Também a gente, a gente saia muito. Não sei. Já conseguiu. Tá bom. Tá bom. Oh, mambi. Oh, dote. Meu nenê. Qualquer coisa, não pode não pode. Ai, 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 ai. Aqui, amor. Aqui, vai estar lá. Aqui. Tá tudo bem, banda? Oh, meu amor. Tá tudo bem. Pronto, gente. Limpinha. Esse foi o banho do banda. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Esse foi o banhozinho do banda, viu? Meu amor, você tá lindo. Curte aí. Compartilha. Se inscreva no canal. Olha como é que ele tá lindo. Olha, gente. Meu amor. Depois do banho, como é que ele tá bonitão. Cheiloso. Olha pra cá, Pony. Olha como é que ele tá bonito. Cheiloso. E é, meu filho. Tá cheiloso, né? Olha aí, ó. Hum, meu bocinho. A cor tá com fome. É uma ótima bomba. Olha o pelo dele. Agora tá mostrando a cor. Música Tem negócio que mexe aí. Tem negócio que mexe aí. Tem negócio que mexe. Tchau, tchau, tchau.